A gente muda de assunto para falar agora, gente, que infelizmente algumas pessoas que praticam o hábito de soltar pipa aí nas ruas, infelizmente ainda fazem o uso de cerol nas linhas de brinquedo. Essa é uma prática criminosa e que pode causar acidentes como ocorreu com o ciclista aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Emerson Willian. As linhas de pipa com cerol, também chamadas de linhas chilenas, seguem causando acidentes pelo perigo que elas trazem às pessoas que trafegam tanto a pé, de moto ou de bicicleta. Esse é o caso do jovem Maicon Vinícius, de 18 anos, que mora em Três Lagoas. Ele pedalava próximo à residência onde mora, no bairro Jardim Cangalha, quando teve pescoço e dedos cortados. Maicon foi atingido por uma linha chilena e não conseguiu identificar quem cometeu o ato de irresponsabilidade. Mais ou menos na noite de domingo, entre as seis e seis e meia, eu estava indo embora para casa, na rua Bom Jesus da Lapa, próximo à Chácara Camargo. Quando, na metade do quarteirão, eu senti alguma coisa passando no meu pescoço. Como de costume, eu coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão, eu senti que ela esticou. Quando ela esticou, pegou no meu dedo e no pescoço. Daí, minha preocupação maior nem foi com o dedo, que o corte maior foi no dedo. Foi sim com o pescoço, porque se pega numa veia, a coisa teria sido mais pior. Ela estava enroscada na árvore, mais ou menos. Então, nem sei te dizer quem ou como. A falta de visibilidade foi um dos motivos que impossibilitou Maicon em evitar o acidente. Segundo ele, a rua estava escura e, por isso, não observou a linha ou alguém suspeito por perto. O jovem conta que, ao chegar em casa com os ferimentos, foi socorrido pela mãe. Ela já ficou preocupada, já quis limpar os ferimentos. De forma caseira mesmo. Passei uma pomada, limpei, esterilizei a região e passei uma pomada. A recepcionista Márcia é a mãe de Maicon e foi a primeira a ver o filho com os ferimentos causados pelo acidente no domingo. Ela conta que entrou em desespero ao ver o filho naquela situação. A mãe aproveita e faz um apelo. Pedisse para as mães observar os filhos com linhas de cerol. Tem até aquela outra linha chilena que também as pessoas vendem. Às vezes, vai lá, a mãe dá um dinheiro para o filho comprar e o outro vai lá e vende. Porque isso é muito perigoso. Porque vai lá, um pipa e tal, é uma brincadeira. Sim, é uma brincadeira. Só que, nessa brincadeira, vai ter o coleguinha de mau gosto, que aí já não vira brincadeira. E também, lá na frente, pode ser uma tragédia. Graças a Deus, com meu filho não foi grave. Mas eu alerto as mães a ficar observando seus filhos. Se eles for brincar, se for pequeno, vai junto com eles, brinca lá um pouquinho. Se o menino saiu para a rua, procura ir atrás e sempre estar atento. Porque, às vezes, fala, isso aí não foi com a minha família. Mas um dia, a gente não sabe, né? De repente, eu nunca pensei que isso ia acontecer com o meu filho. O acidente ocorreu exatamente aqui, na rua Júlio Mancini, próximo ao quartel. Na hora do desespero, Michael nem procurou a polícia. Mas é o que se deve fazer, como orienta o major Rogeliano. O indivíduo pode ligar no 190, denunciando aqui que há uma presença de jovens utilizando esse tipo de material, linha chilena ou linha concerol. A polícia militar deslocará até o local. A viatura vai identificar os possíveis meliantes aí. E o material será recolhido. Se esse material já tiver ocasionado alguma lesão em alguma pessoa, os indivíduos também serão recolhidos e apresentados à polícia judiciária, através da delegacia de polícia civil, para que tomem as providências. E nós queremos orientar a população também que essa ligação 190 pode ser também de forma anônima, se não quiser se identificar, tá? Para que nós possamos identificar os indivíduos sem expor quem denunciou. Mas estamos aí à disposição da população para tomarmos as medidas cabíveis com relação à utilização desses materiais que são terminantemente proibidos aqui no nosso estado. Em Mato Grosso do Sul, desde 2017, é proibida a fabricação e a comercialização das linhas chilenas. Quem for pego desrespeitando a lei pode ter o material recolhido pela polícia. O Código Penal pode ser aplicado para quem lesiona uma pessoa pelo uso da pipa com o cerol. O artigo 129 prevê a penalidade para quem causa lesão corporal grave em algum indivíduo. E o artigo 132 enquadra o dano para a vida ou a saúde da vítima. A polícia militar, além das ondas diárias na cidade, ainda conta com o policiamento escolar para orientar sobre este crime. Como detalha o major Rogeliano. A polícia militar tem o seu papel constitucional de realizar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado. E aqui, não seria diferente, em Três Lagos nós realizamos rondas ostensivamente, diariamente, diuturnamente, aqui na nossa cidade. Em nossas rondas, nós temos especificamente o policiamento escolar que presta orientação em se observando casos dessa natureza. Quando observamos que há menores ou até maiores de idade utilizando linha chilena ou linha com cerol, esse material é recolhido. No entanto, a polícia militar, no decorrer deste ano aqui, não chegou ao nosso conhecimento nem a utilização deste material ou ligações no 90 cobrando a presença da polícia militar para que seja feito o recolhimento do material. Dados de uma organização que representa os soltadores de pipa no Brasil, a Brazilian Kite Club, revelam que 10 pessoas morrem por ano vítimas de linhas chilenas no país. A denúncia e o boletim de ocorrência são duas alternativas importantes para que sejam tomadas as medidas cabíveis que evitem acidentes, como o caso de Maicon.